Eu tenho lugar, eu tenho paisagem, eu menos tenho pátria Eu tenho lugar, eu tenho lugar, eu tenho lugar, eu tenho lugar Eu tenho lugar, eu tenho paisagem, eu menos tenho lugar Eu tenho lugar, eu tenho lugar Eu tenho lugar, eu tenho lugar Eu tenho lugar, eu tenho paisagem, eu menos tenho lugar Eu tenho lugar, eu tenho lugar, eu tenho lugar Algumas de mim coração jogam Nasciam no amor Nasciam no amor Eu tenho lugar Eu tenho paisão Porque eu não tenho praia Eu tenho lugar 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 Eu tenho lugar